Fala pessoal, Firmeza Vinicius aqui novamente para vocês, trazendo mais uma nova vídeo aula para vocês E é o seguinte, hoje eu vou ensinar a vocês a como instalar o Minecraft no seu Ubuntu, beleza? Se eu não me engano estou usando a versão 12.04, tá? E assim, eu estou fazendo essa vídeo aula assim, para esclarecer algumas dúvidas que ficaram no vídeo tutorial passado, beleza? É basicamente isso então, vamos começar abrindo o navegador, beleza? Eu vou abrir o Firefox, que é o que eu uso aqui Você vai fazer assim, você vai entrar no site do Minecraft, vai na parte de download para você baixar, ok? Daí, após você ter baixado, você vai copiar esse código aqui Você copia tudo certinho aí, copia, botão direito, copiar, ok? Sem truque Daí você vai fazer o seguinte pessoal Você vai abrir a pasta pessoal Ou você, por exemplo, eu baixei na pasta download Então, eu vou em Vinicius aqui Vou aqui na pasta pessoal, download Criar novo documento vazio Vou dar o nome de rum.sh Ok? E é o seguinte, eu vou abrir ele Vou colar o código aqui E vou acrescentar mais alguns detalhes aqui Vocês pausam o vídeo para copiar Ou se não, vai ficar no detalhe do vídeo Na descrição Beleza, então após você ter feito isso Você vai abrir o terminal, certo? Então, você abrir é ctrl alt t Beleza? É... vai aparecer essa janela aqui Você vai fazer o seguinte Eu baixei na pasta download, certo? Então, eu vou colocar cd espaço Download e vou dar enter, ok? Daí, beleza Após te dar do enter Você vai digitar um outro comando, ok? O comando é o seguinte Você escreve bash Você dá uma olhada aí no vídeo Bash B-A-S-H Espaço RUM Ponto S-H E dá um enter pessoal Vai começar a carregar Um monte de arquivo E vai É... começar a rodar o Minecraft Certo? E... assim Na... É... você não pode fechar o terminal Se você fechar o terminal Fecha o jogo junto Entendeu? Então... Pra você jogar Você tem que deixar o terminal aberto Ok? É... Então... O nosso vídeo de aula é só Espero que vocês tenham conseguido É... espero que esse vídeo For... É... For útil pra vocês E... se for útil pra vocês Dá um gostei aí É... avalie nosso vídeo, ok? E é isso pessoal É... vou ficar nessa aqui então Falou e até a próxima Fui Fui... Fui Fui... Fui...